Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui com o nosso Cuphead Expert! Estamos aqui na sofrência, na coisa louca! Vamos então pegar! Porque como eu tenho quase certeza que o outro bicho vai ser uma coisa atacada Vamos já no Phantom Express Que aí depois eu vou no Dr. Carl's Robot Que é o doutor... o doutor Willy Tá, troca de arma e vambora Troca de arma, vambora Estratégia igual a do outro Sai! Beleza! Me ferrei Ou não? Por enquanto estou indo muito bem Aaaaah! Segura o Grosso! Aaaaah! Não acredito! Aaaaah! Me atrapalhei inteiro, me atrapalhei inteiro Eu me atrapalhei inteiro Não podia dar esse vacilo Seguro o famoso Grosso NÃO! NÃO! Nãção! O esqueleto! O esqueleto me matou! Maldita caveira! Maldição! Eu não acredito. Vai, vambora. Ah, não, velho. Não, fela da mãe. Não faz isso comigo. Consegui fazer alguma coisa? Não. Obviamente que não. O quê? Porque o Core está morrendo por um esqueleto, meu Deus! Eu acredito! Será que se eu falar essas coisas o YouTube vai desmontizar? Claro que vai. Obviamente que vai. Você, ser humano da Google, que vai ver esse vídeo, sim, me inscreva também. Saiba que eu não estou xingando ninguém. Não estou fazendo apologia a nenhuma guerra. Não estou fazendo nada demais. Só estou matando os bichos aqui. Vai. Para esse aqui. Vambora. Ai, não estou, mamãe. Eu não vi o fantasma! Ah, eu não vi! Eu não vi o fantasma ali do meu lado! Porque eu... Ah! Ah, eu achava que ele ia morrer. E eu tinha quase passado o jogo! Jogo! Não dá nem para perdoar um negocinho, né? Nem um negocinho só, né, jogo? Um negocinho só. Nada. Não perdoa nada, nem ninguém. Eu não vi! Música Eu sou o único que tenta dar parry no mundo e morro mesmo assim. Música Ae! Boa! Vai! Segura o grosso! Música Eu tava pra passar! Ai! Eu tô louco! Eu quero ir, mas eu quero gritar e chorar ao mesmo tempo! Música Eu tô comentando as coisas, me dá até medo. E oi galerinha! Agora estou dando ódio, vou encerrar o editar! Música Música Jurava que ia pegar ali. Esse ia pegar mesmo. Música Ah não! Um brinado! Um knockout pelo menos. Um knockout! Pra pelo menos acalmar meu coração! Pô! Eu ia fazer pelo menos um A! Sei lá! Um S! Tô tentando voltar pelo S! Vai tá difícil! B mais de novo! O importante é... Estou passando expert! Né? Bom! Agora! Falei! Vou passar do trem fantasma! Vai ser fácil! Cês sabem o que vem agora, né? Cês já imaginam! A minha tristeza vai estar completa com... Aaaaaaai! Meu Deus do céu! Vamos lá! Doutor Willy, me intercapto! Primeiro destrói aqui embaixo! Ah! Já! Já! Começou daquele jeito! Beleza! Agora em cima! Vai! 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 A parte de cima! Agora o peito! Vai! 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 Vai Ah, não! Não! O Tio Vito é a primeira parte, de boa! Ai, meu Deus do céu. Depois tem toda a parte ainda de Bullet Hell, gente. Ih... Ih, nem canem. Meu Deus do céu! Vambora, vambora, vambora! Ai, meu Deus do céu, e agora? Ah, não! Nossa, eu não tô nem no começo. Eu não tô... Ai, 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 robô! Esse é o meu último, porque eu falei, você é o que eu mais vou sofrer. Eu tenho certeza absoluta disso. Vamo lá, vamo lá! Uh! Ui, eu ia tomar! Eu ia tomar valendo! Tá, agora o Bullet Hell. Beleza! Segura! Ô, grosso! Não! Não, não, não! Meu dedo fraquejou! Meu dedo fraquejou! O dedo alhou! Meu dedo! Não, não! 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 Vamos lá. Ah, não, não, nossa, não, 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 não. Ah, não, nossa, não, nossa, não, nossa. Ah, não, 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 não Talvez vocês já sabem o que esperar no próximo episódio, né? Obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei e se inscreve no canal, que agora é o King Dice e o último chefe do Expert. Obrigado, pessoal. Eu me despedo de vocês e até a próxima.